Fala povo lindo meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é bem dia a dia, tava arrumando a minha casa, fazendo faxina, e aí resolvi pegar essa planta que eu tenho, que tá muito famosa, muito popular, né, porque ela não morre, é uma planta bonita, ela cresce, mas ela cresce muito mais se ela ficar num vaso com água, de vez que era um vaso com terra, tá? Então hoje eu vou fazer essa transferência, eu acho bem bacana mostrar e falar isso pra vocês. Já pesquisei muito sobre essa planta, ela cresceu mais ou menos, eu acho, com dois dedinhos desde quando eu comprei ela, mas na água ela cresce muito mais, porque ela é uma planta de água, né, ela precisa bastante da água. A água você pode trocar uma vez por semana, não tem problema. E, ah, e como que a gente vai fazer, se você vai matar a raiz? Então, a preferência é que não mate a raiz dela, então eu vou explicar pra vocês quando eu vou tirar da terra, tá, aqui do vaso. Ela fica, depois que ela fica aqui nesse vaso aqui, é bem bonita, com a raiz avermelhada, fica bem bonita mesmo que se vê, cresce, cresce mesmo. Tem gente que tem essa planta pra deixar de campo e deixa no chão, porque ela fica gigantesca, e vai crescendo, vai crescendo. Eu tenho três mudas, tá, aqui comigo. Paguei no valor, se eu não me lembro, de R$30,00, então foi R$10,00 cada uma. E, por aí, você encontra até, gente, de R$150,00, R$200,00, e assim, um valor bem absurdo. Mas, geralmente, na feira, tem aquela lojinha que a gente pula, que é bem baratinha. Então, eu vou colocar o papel alumínio, tirar ela aqui. Ó, tá na terra, tá no vaso. Gente, coisas normais, tá? Eu não tenho nada de jardim. Eu vou começar com a colherzinha pequena, acabando, delicadamente, porque eu não quero, gente, tirar a raiz dela. A gente pode, por que você vai fazer assim? Eu vou tentar tomar ela aqui. Gente, tem minhoca. O quê? Tem minhoca. Ô, louco, meu! Aonde? Tem minhoca. Meu Deus, eu tenho medo de minhoca. Cadê? Cuidado, eu vou pegar a minha cona. Não, vem aqui do outro lado. Ah, tá se mexendo. Tem várias. É o uso. O uso. Tá crescendo porque tá aí. Tem que deixar. Não. Fica na água. Tem minhoca. Tem minhoca. Eu tenho medo de minhoca. Mete ela aqui em outra. Vou mexer mesmo. Essa foi uma aventura agora pra mim, hein? É, mas tem que ser o provodão grande, né? Mas ela nasceu no bairro. Ah, nasceu no bairro não. Aí tem uma visita aí na sala, ela cai no chão. Já começou a vergonha? Escuta. E ela não vive na água, não? Não, pode não. Gente, essa aqui é a minha raiz, tá? Ó, quanta raiz já ela criou. A surpresa que a gente teve é que tem minhoca aqui nessa terra. Então eu vou lavar. Agora eu vou trazer ela limpa, tá? A raiz. Eu tentei tirar o máximo que eu conseguir de areia, mas eu preciso lavar ela pra colocar ela num vaso. Já volto. Gente, lavei. Olha que linda a raiz dela. Agora a gente coloca no vaso. Olha que coisa mais bonita. Então pronto, gente. Agora lavei, como vocês viram, a raiz. Coloquei no vaso. Tá um pouquinho pura ainda a água do vaso? É normal, tá? Porque com o tempo, quando você for trocando, vai sair 100% da terra. Mas fica assim, ó. Gente, fica uma decoração linda, super charmosa. E ela vai crescer muito. E eu vou mostrar pra vocês a minha cobra. Quer dizer, a minha... Como é o nome disso, gente? Minhoca. Gente, ela é gigantesca. Eu tô passada. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem, que não é mentira minha. O meu pânico. Eu tô criando uma cobra aqui na minha casa. E é isso. Eu vou agora recolher essa terra, que é uma terra boa, fértil, pra apontar outras coisas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, comentar muito. Agora bora ver a... O tamanho da naponda que tem aqui na minha casa. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, olha o tamanho da minhoca. O que eu faço pelo canal. Então, se inscreve, se você quer ver, e se você gostou desse tipo de vídeo. Agora ela tá pequena, mas ela fica gigantesca. Ela tem mais de 30 centímetros. Olha isso aqui. Que medo. Falou, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.